Uhul, adivinha quem é, bestado? Paulinho do Bolo Louco, mais um vídeo top Pessoal, eu tô fazendo esse vídeozão aqui No intuito de mostrar a vocês ali Vou tentar mostrar como é que vai ser o trabalho ali da Nosso XRão Como muitos sabem aí, ela quebrou o motor Até aparentemente o mecânico havia me dito que era Poderia ser corrente comando Ou corrente comando, alguma válvula Deve ter estourado, porque ela tá esquentando Enfim, a gente vai ver qual é o defeito que vai abrir o motor agora Tô indo pra lá pra ajudar Tá, pô, caiu alguma coisa no meu olho, tá ardendo Ai, caramba Aí Tô indo pra lá pra oficina agora Tô com a ACB Como todos sabem Que eu tenho a ACB que minha mãe usa Ué, a moto tá toda empoeirada Mal cuida da moto Vou precisar fazer uma revisão nessa moto pra usar Porque mais ou menos eu não vou Não vou saber como é que eu vou consertar isso Cara, que eu não tô em condições Nenhuma Eu não esperava por isso Mas Deus sabe o que é que faz Ele vai me ajudar Vou tentar consertar aí Vou aproveitar Vou dar uma olhada aí nessa parte de cabeçote dela Como é que tá Como é que não tá Se tá Se tá com algum trinco Alguma coisa Já que eu vou desmontar o motor Vou pegar essa parte do cabeçote aí Vou Fazer uma preparação de duto Alguma coisa aí Sei lá O que eu for fazendo Eu vou mostrar pra vocês Então Quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo Se inscreve aí no canal Dá essa força por favor Tamo chegando já nos 300k aí Se Deus quiser E vai acompanhando aí Já vai deixando o like por favor Pra me ajudar Pra fortalecer o canal Tamo junto Vamos ver aí o que a gente vai fazer Na nossa ACB E o pior é que eu tô sem moto nenhuma Mano Pra tá saindo Pra tá andando Tô com a chinela aí em casa Mas ela não tá pronta ainda Mas vamos ver o que a gente faz Minha bebê aqui Como é que tá Tu manda em nada aqui, rapaz Ué Tu tá trabalhando no posto Bota gasolina na moto Quando eu saí com a moto ali A moto desligou, pô Pelo amor de Deus Para, pô Olha, quem tava reclamando Foi Marcão, né Não foi eu não Foi você sim Não Mas aí você é o empresário dela Você disse que era pra eu reclamar com ela Já foi aberto aqui Atirou Não foi a corrente comando A corrente comando tá inteira Foi cabeçote mesmo Deixa eu mostrar o desastre aqui É sério, pô Eu corto tu Um caba bonito desse Querendo que ninguém te veja Olha lá, galera Quebrou a válvula, meu irmão Estourou a válvula aqui, ó É pau, meu velho É pau E aí, meu filho Trouxe tudo, quer nota Trouxe tudo, mano Olha lá Aí aqui agora Vai ter que trocar a válvula Dar o talento aqui Pra ver se reutiliza aqui Não sei nem quanto é que eu vou gastar Nesse serviço aqui Mas enfim Vou tentar fazer o serviço aqui Creio que não vai sair hoje É... Procurar uma retífica de confiança aqui E ver o que a gente vai fazer aqui Pra recuperar o cabeçote Pra botar na bichinha Pra voltar a andar Beleza? Então o que eu for filmando aí Eu for soltando pra vocês É, galera Bagulho é doido Gastar um dinheirinho agora Tem que trocar as válvulas lá E merilhar Facear Escambar, escambar, escambar E toma e corre pra fazer Ainda bem que O mano lá da oficina É meu... Meu amigo das antrola Pelo menos eu acho que o... A mão de obra Ele vai fazendo um preço bom pra mim Mas em compensação O serviço vai dar caro Trocar as válvulas Ah, é porque como quebrou Estourou uma, né É bom trocar tudinho, né Fazer o pastilhamento lá Os negócios aí Eu não entendo muito disso, não Esses papos de mecânico Não... Eu sei, tem uma noção básica De mexer, mas não... Pô, eu tô todo melado, ó Melado aqui Melado aqui, ó Eu saindo de lá Cheguei logo cedo Desmontei lá Ajudei lá a desmontar Mas enfim, né Deus vai nos ajudar Tô numa situação muito boa, mas... Ele sabe o que é que faz Talvez foi melhor isso ter acontecido agora Pra evitar um acidente no futuro, né Sim, e a válvula tá aqui, ó Deixa eu ir mais pra frente ali Que eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Olha lá Não sei se vai dar pra ver aí Na filmagem, ó Tá vendo, ó Tô levando de presente pra casa Pra guardar de recordação Mas, ó lá Comeu mesmo E a outra tava quase começando Afinando e começando Ó lá Enfim Deixa pra lá Quanto mais a pessoa Reclama Da vida Mais acontece Imprevisto Mas é isso Vamos pra casa agora Vou tomar um banho Descansar um pouco Vida que segue Já já Nossa Nossa máquina tá de volta Aí Eu creio que essa semana Eu acho que não vai sair vídeo com ela, véi Porque Pra organizar isso Talvez Se ficar pronto hoje ainda O menino ficou Trazer o cabeçoto ainda Final da tarde Pra noite Aí eu vou levar ele pra casa Pra dar um Uma atenção especial aí Nos adultos É... Um talento por fora também Que tava muito Não tava muito bem conservado, não Vou dar aquele talento por fora Por dentro Aquele polimento e tal Dar uma atenção especial Nada muito Fora do 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 Extraordinário Mas é isso aí galera Vocês Assim que eu for montar ela lá Vou tentar filmar Eu creio que não sou eu que vou montar Acho que eu mando lá Porque Eu vou estar trabalhando Não sei que eu espere Pra próxima Segunda-feira Que é minha folga Mas a gente vai ver O que é que faz Então vou encerrar o vídeo por aqui Quem gostou Isso aí só foi mais Pra mostrar esse detalhezinho Que eu tô fazendo Pra não dizer Não é mentira Não aconteceu outra coisa e tal Tô mostrando a verdade No e-crua pra vocês Então quem gostou Não se esquece de deixar o like aí Por favor Pra me ajudar Quem não for inscrito Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis Fui Tchau Tchau